Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo das aventuras de Gabriel parte 11 Isso mesmo pessoal, já estamos na parte 11 E lembrando que a nossa meta de inscrição são 300 inscritos e 10 mil visualizações até o fim do ano, ok? Então se você não é inscrito ainda, se inscreva, assina, aciona ali o sininho de notificações, ok? E sempre dê like, você gostando ou não, dê like, se você gostar dê dislike, se você não gostar, ok? Mas sempre dê like, ok? Que é extremamente importante Bom, vamos lá então, essa madrugada, o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde Porque a gente acaba tendo vida social Então eu deixei bastante tempo, nossa fiz muita grana comparada a onda, a gente está com 105D Isso mesmo, nós pegamos muitas letras, muitas letras, muitas letras Pegamos bastante cartãozinho também E aqui a gente vai voltar aqui para o nosso... Primeiro a gente vai tentar upar a ração das lendas, proteção das lendas, ok? Esqueci que essa porra fica travada Nós temos aqui uma quantidade considerável, ok? E vamos lá Clica Vou botar para cá para a gente ver, ó, aqui já foi Vamos ver se agora com essa quantidade, essa última besta sai Meu irmão, você é louco Pô, tem uma quantidade absurda aqui, tem que sair, pô Olha isso, mano, não sai Mano, que bagulho escroto Olha isso Não sai, meu irmão, não sai Vou mudar de tela aqui Olha isso, meu irmão Você é louco, mano Olha isso, mano, não sai Não sai Caralho, a besta não aparece Vamos fechar e abrir de novo Olha isso, mano Olha isso, mano Que absurdo Eu não acredito que a gente vai ficar mais um dia E mais um dia não vai conseguir Olha isso, mano Olha que bagulho escroto Não sai, mano Olha isso As últimas negocinho Caralho, olha isso Não sai E não vai sair E não saiu Você é louco Não saiu Vamos para o nosso segundo dia Gastando uma quantidade absurda de itens E mesmo assim não sai Complicado, né? Bom, agora vamos aqui para o sistema de presente A gente conseguiu uma quantidade considerável Esse dia A gente falta bem pouco Bem pouco em termos, né? Falta bem pouco aqui Para 20 mil Então nesse primeiro up aqui A gente já vai pegar 20 mil Vamos botar aqui Vamos botar aqui para o lado E Pimba Olha, 294k Show de bola O próximo up aqui é 25 mil É bem provavelmente que a gente consiga A gente pegar 25 mil Mais 30 mil Vai ficar inviável mesmo Ok? Mas a gente já vai pegar isso aí 21 Nossa, eu bebi muito ontem Enquanto a gente vai clicando aqui, gente Uma coisa bem interessante Hoje é dia de votação Então Por favor, votem com consciência, ok? Vai ser o nosso futuro E Eu já tenho o meu candidato Vota secreta Eu não vou estar falando Mas Eu acredito que vocês vão conseguir votar certo aí Pensem em todos os governos passados Pensem se vale a pena Continuar votando neles Entendeu? Lembre-se de que tem Dentro daquela patota Daquela presidência Eu acredito que só tem um Que não seja corrupto Que não Que não vai fazer o nosso Brasil Não vai vender o nosso Brasil Ok? Pra coligações E sim vai colocar pessoas de bem lá Bom, gente Chegando aqui a quase 25 mil A gente vai conseguir pegar Ó 25 mil Fomos pra 311K Agora pra 30 mil Realmente não tem como Ok? Bom, aqui 25 mil 708 Tá? Ficamos desta forma Deixa eu só fazer um teste aqui Deixa eu tirar essa asa Ó Sem a asa Do jeito que tá aqui o personagem Tá com 178K Com 178K Tá bom pra caramba Nossa Vamos continuar aqui Usando a vasinha Porque ainda tem alguns dias Então estamos aqui Com 311K Demos um up Considerável E eu acredito que Espero, né? Espero que sim Que o A gente pega aqui 30 mil Falta bem pouquinho A gente vai e zera Essa parte aqui Ok? Eu peguei bastante De muita coisa Olha quantas moedas de ouro Olha quantas lásticas de alma Olha quantas rechaves da lua Pila de refiro de caviar Tem bastante também E não menos importante Que pedra de fusão De relíquia Que também tem bastante Ok? Isso só Hoje Vou juntar com as que eu tenho E no final do evento Aí a gente faz um Um boom maneiro Com tudo que eu catei Tá bom? Bom gente O vídeo de hoje Infelizmente é só isso Infelizmente a gente não conseguiu upar A proteção das lendas Ok? Ficou faltando realmente só uma E isso é realmente bastante triste Mas amanhã a gente tenta de novo Ok? A gente tem até o dia 11 aí pra pegar E vamos lá gente Valeu mesmo Muito obrigado por assistirem até aqui Opa! Olha eu esquecendo Cabeça de vento do caramba Já ia terminar o vídeo Pode terminar o vídeo Sem ter um tacinha Tem que usar tacinha Gabriel Caramba Tá perdido no tempo Cara A nossa aqui ó Cinco tacinhas aqui Direitinho Bonitinho Vamos aqui ó Azinha 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 E azinha Pô Agora eu já ia esquecendo Rapaz Cabeção mesmo Tá pro lado Vou arrumar aqui Olha mole mano Sou muito cabeção mesmo Caramba Aí minha filha Opa Não sei se a gente vai conseguir chegar até a última Mas eu sei que a extrema a gente pega Vou botar aqui Em extrema a gente pegou Agora a absoluta Acho que não pega não É muito pouca asa Vou botar aqui Molha rapaz Já ia esquecendo É Mas eu tenho mais um pouquinho de asa no baú Pera aí Deixa eu ver aqui Ó Tem mais um pouquinho de asa no baú Aqui E aqui Pararatibum Pararatibum Caralho Bugou? Ah tá Eu hein Aqui Será que vai chegar a absoluta? Chega não Ou chega Será? Não chegou Caraca 10 estrelas Cê é louco Bom gente Agora sim Eu posso terminar o vídeo Agora sim Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele like E compartilhar com os amigos Valeu parceira Fui Tchau 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 Obrigado.